Numa festa online que contou com a participação das montadoras campeães, foram conhecidos os vencedores do prêmio Kassuglauto Preferita. Olha só! A esperada festa da premiação Kassuglauto Preferita chegou à sua sexta edição, premiando grandes veículos, montadoras, executivos e projetos socioambientais. Criado em 2015 pelo jornalista, comentarista e crítico de Fórmula 1, além de futebol e automobilismo Cláudio Kassug, o prêmio que levou seu nome tem 17 categorias, cujos vencedores são escolhidos por 21 jurados, representando vários estados brasileiros. O programa Baia Motor, pelo terceiro ano consecutivo, participa da premiação com a jornalista Selma Moraes, que pelos belos lançamentos da temporada, teve dificuldades para fazer as escolhas dos melhores veículos. Adaptado aos tempos de pandemia, esse ano o prêmio Kassuglauto Preferita substituiu o tradicional jantar das outras edições por uma live para anunciar os vencedores. A transmissão aconteceu nesta semana no canal Kassug no YouTube e na sede do Laboratório Alta, no Ibirapuera, um local de belas imagens. O número de categorias é reduzido para cumprir o propósito do prêmio, que é ser objetivo e justo, analisando o que cada carro inscrito tem de melhor em seu segmento e preço. Fiat e Volvo foram as montadoras que mais ganharam premiações. Três no total, cada uma. A Fiat ficou com os prêmios de melhor picape pequena e média, com a Estrada e Toro, e melhor projeto socioambiental, Fiat Árvore da Vida. Já a Volvo venceu nas categorias carro prêmio luxo e melhor híbrido prêmio, respectivamente com S60 e XC60 T8, plugin híbride, além do título de marca inovadora. Com dois prêmios, cada Chevrolet, Ford e Toyota também comemoraram. A Chevrolet confirmou os prêmios dos seus dois campeões de vendas, o Onix como melhor compacto e o Tracker como melhor SUV pequeno. Já a Ford garantiu o título de melhor SUV médio com Territory e melhor picape grande com a Ranger. Enquanto isso, a Toyota faturou os títulos de melhor passeio médio com Corolla e melhor híbrido com Corolla Autos Hybrid. Os outros títulos ficaram com Mercedes AMG CLS 53, melhor carro passeio grande, Kaoa Chery Tiggo 8 como melhor SUV grande, Lange Rover Defender, o melhor SUV prêmio luxo, Nissan Leaf, melhor carro elétrico, e Audi e-tron Sportback, melhor elétrico prêmio. E aí